Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 cuidados que você tem que ter com a saúde do seu cachorro pro seu cachorro viver mais e com mais qualidade de vida e é sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta Muita gente fica na dúvida sobre quais cuidados ter com o cachorro quais são os cuidados mais importantes pra você conseguir ter um cachorro mais saudável pra você aumentar a longevidade dele tem alguns pontos que são muito importantes que você tem que prestar atenção pra você não prejudicar a saúde do seu cachorro eu vou esclarecer pra você aqui que pontos são esses o que você tem que melhorar na rotina do seu cachorro pra ele viver mais mas a única coisa que eu vou te pedir antes de passar todo esse conteúdo é só pra você deixar o seu like porque você deixando o seu like você mostra pro YouTube que esse aqui é um vídeo legal é um vídeo relevante e o YouTube naturalmente recomenda esse vídeo pra mais pessoas então deixe seu gostei que é muito importante aproveita também e se inscreve se inscreve no canal pra você estar sempre recebendo aqui os meus vídeos de adestramento que eu posto vídeos com tudo que você tem que saber sobre o seu cachorro pra você ter mais qualidade de vida com ele e se você quiser saber ainda mais sobre como cuidar melhor do seu cachorro como educar o seu cachorro da forma certa dá uma olhadinha no meu curso Cão Bem Resolvido está no primeiro link da descrição esse vai ser o melhor curso de adestramento que você já viu vai te ajudar demais pra você finalmente conseguir ter um cachorro educado na sua casa agora sim vamos pro vídeo o primeiro ponto que eu separei aqui o mais importante talvez um dos mais importantes é a alimentação a alimentação do seu cachorro ela reflete em tudo da vida dele reflete no pelo, na pele, no funcionamento dos órgãos então é importante que você alimente o seu cachorro da forma certa se você dá uma ração pra ele se você alimenta o seu cachorro com ração você deixa a ração o tempo todo disponível você dá uma ração de baixa qualidade a tendência é que você vá piorando a saúde do seu cachorro com o tempo quando você oferece a ração pro seu cachorro você precisa se atentar em duas coisas na qualidade da ração que você oferece e também como você oferta a ração a qualidade da ração é importante que você se atente em sempre oferecer rações premium ou super premium tem sempre escrito isso no saco da ração é ração premium, super premium tem várias marcas famosas que você vai ver isso a Royal a Premier a Golden a ND enfim, eu não sei o estado que você mora de repente tem outras marcas de ração mas você sempre vai ver esse rótulozinho de premium super premium são as rações que tem uma quantidade uma qualidade maior de nutriente por grão diferente das outras rações que tem muitos corantes muitos aditivos e também não tem uma qualidade nutricional tão boa então é importante que você se atente sem oferecer uma ração de qualidade pro seu cachorro geralmente são um pouco mais caras mas vão fazer vão ajudar muito na saúde do seu cachorro pra ele viver mais e outro ponto importante também é a forma como você oferece porque se você é dessas pessoas que coloca a ração no pote pro seu cachorro e deixa o tempo todo disponível uma coisa que acontece com a ração é que ela vai perdendo qualidade com o tempo ela vai oxidando ela atrai formiga barata então ela vai ficando muito menos atrativa pro cachorro de forma geral e também vai perdendo qualidade nutricional sempre que você colocar comida pro seu cachorro você tem que colocar 15 minutos no ambiente colocou 15 minutos o cachorro não comeu você vai tirar essa ração e só vai oferecer no próximo horário porque você tem que fazer isso justamente o cachorro valorizar a comida e ele comer na mesma hora você também não deixar disponível muito tempo pra comida não ir perdendo qualidade isso é muito importante e tem muita gente que pergunta Bernardo o que é melhor ração ou alimentação natural as marcas de ração estão investindo cada vez mais em pesquisas pra melhorar a qualidade nutricional das rações mas a alimentação natural ainda tem muitos benefícios dependendo muito do cachorro porque se a gente tem um cachorro que às vezes ele é muito obeso ou um cachorro que ele é paciente renal ou tem um problema no fígado ou um cachorro diabético a gente consegue montar uma dieta exatamente com os nutrientes que o cachorro precisa uma dieta mais balanceada uma qualidade nutricional mais bem distribuída pro cachorro em si é diferente da ração que a gente às vezes não tem tantas variedades tem alguns casos inclusive de que cães nessas condições de condições especiais conseguem viver até 3 anos mais do que os cães que se alimentam exclusivamente de ração então alimentação natural é legal caso você queira alimentar o seu cachorro com ela é legal que você converse com um nutrólogo ou com um veterinário nutricionista porque ele vai passar uma dieta bem direcionada pro seu cachorro um segundo ponto muito importante que você tem que se atentar pra saúde do seu cachorro é você manter exercícios físicos regulares quando a gente fala em exercícios físicos a gente não fala só do gasto de energia o gasto de energia é muito importante os passeios as atividades físicas pra você conseguir ter um cachorro com uma condição de saúde melhor você conseguir prevenir problemas de saúde problemas cardíacos problemas articulares também evitar o sobrepeso tudo isso é muito importante você manter a constância que constância é essa? no mínimo dois passeios por dia é ideal que todo cachorro passeie duas vezes por dia isso vai depender muito também da condição do cachorro às vezes um cachorro idoso que não aguenta mais passear tanto mas de forma geral um cachorro jovem um cachorro adulto tem que passear assim duas vezes por dia um gasto de energia tem que ser feito na parte da manhã que a parte do cachorro tem uma demanda energética maior o cachorro é um animal diurno ele é um animal que geralmente tem mais energia na parte da manhã é importante que você drene essa energia na parte da manhã e na parte da noite também é legal que você gaste a energia dele o cachorro fica o dia todo ocioso pra gente conseguir ter um cachorro mais equilibrado um cachorro mais tranquilo e a gente conseguir gastar a energia do cachorro na parte da noite também vai fazer muita diferença mas um ponto muito importante quando a gente fala de gasto de energia também é o gasto de energia mental que a gente faz com brinquedos com entretenimento pro cachorro pra ele roer coisas pra ele morder e a gente também oferecendo ósseos brinquedos pro cachorro extravasar um pouco dessa ansiedade além da gente conseguir deixar o cachorro menos estressado mais tranquilo suprir essa necessidade básica que é a do cachorro roer coisas a gente também consegue cuidar da saúde bucal do cachorro pra ele evitar acúmulo de tártaro principalmente oferecendo ossos pro cachorro trabalhar a brasão dos dentes e assim não deixar acumular tártaro então você cuidando da saúde da boca do seu cachorro isso vai ajudar muito pra você cuidar da saúde dele como um todo porque o que muita gente não sabe é que as bactérias que vão se acumulando na boca do cachorro que vão formando tártaro se a gente deixa formar essas placas bacterianas essas bactérias elas começam a migrar pra corrente sanguínea e chegar no coração e chegar em outros órgãos então você cuidar da boca do seu cachorro a saúde da boca é muito importante sempre oferecer ossos e outros brinquedos pra trabalhar a saboração dos dentes um terceiro ponto muito importante são visitas regulares ao veterinário esse é outro ponto que muita gente deixa desejar também principalmente quem tem um cachorro idoso um cachorro mais velho acima de 7 anos que já tem que ter uma frequência maior ali no veterinário é importante gente pra quem não sabe que você leve seu veterinário todo ano por muitos motivos primeiro que o seu cachorro ele tem que tomar uma dose anual das vacinas tanto da V10 quanto da raiva que são as principais caso ele tome outras vacinas também dependendo muito das condições do lugar que você mora às vezes você mora num lugar que tem muito esgoto o cachorro tem acesso a muito esgoto tem acesso a parcones o cachorro tem que tomar outras vacinas de ar de tosse dos canis às vezes é um local que ele tem acesso aos mosquitos um lugar perto de praia tem que tomar da lishmaniose também então vai variar muito de lugar pra lugar mas de forma geral a V10 e a da raiva são as mais importantes que o seu cachorro tem que tomar é importante que você leve seu cachorro no veterinário todo ano pra tomar uma dose anual dessas vacinas e ele continuar protegido e um outro ponto importante também é vermifugação vermifugação também é anual sempre próximo na época do verão uma vez por ano também é importante que você mantenha esse protocolo de vermifugação e o mais importante pra você que tem um cachorro mais velho eu gosto de fazer nos meus canos todo ano mas pra você também que tem um cachorro adulto um cachorro jovem também é legal que você leve seu cachorro uma vez por ano pra você fazer o check-up dele o que é o check-up? é quando o cachorro faz o exame de sangue pra ver como é que tá o funcionamento ali dos órgãos dos rins dos fígado do pâncreas então a gente consegue ver isso com um check-up completo ali bioquímica exame de sangue é legal que você faça no seu cachorro pelo menos uma vez por ano e fora outras questões também é legal o cachorro ser avaliado de forma física ver como é que tá o escório corporal ver como é que tá a saúde do pelo da pele isso tudo é avaliado pelo veterinário de forma presencial sempre uma visita no veterinário uma vez por ano vai fazer muito bem pro seu cachorro você mantendo esse check-up anual cães acima de 7 anos a gente recomenda que faça a cada 6 meses mas você mantendo essa frequência vai ser muito bom pra saúde do seu cachorro como um todo um quarto item muito importante na saúde do seu cachorro com cuidados é você cuidar da higiene do pelo, da pele isso faz muita diferença também um erro que as pessoas cometem muito é dar muito banho no cachorro eu vou falar sobre três pontos importantes aqui que é a questão das limpezas cortar as unhas e também do banho o banho gente não pode ser oferecido geralmente em muitos casos fora em casos o cachorro tem alguma doença de pele mas geralmente a gente não dá no cachorro com uma frequência maior do que uma vez a cada 15 dias porque o cachorro ele tem um sebo na pele que é muito importante que a gente mantenha esse sebo ali pra proteger a pele dele de infecções bactérias fungos e se a gente fica dando muito banho no cachorro a gente gosta de dar uma vez por semana ou até mesmo mais de uma vez por semana na frequência muito alta você acaba desprotegendo a pele do cachorro acaba perdendo esse sebo e a pele fica suscetível a infecções e outros problemas o cachorro passa a se coçar muito passa a cair muito pelo então você tem que tomar muito cuidado com isso e não dar banho em excesso no seu cachorro uma coisa que acontece com muita frequência essa unha do dedão ela não consegue desgastar no asfalto quem leva o cachorro pra passear a unha naturalmente ela vai desgastando no asfalto e vai se mantendo ali rente direitinho mas essa unha do dedão não acontece isso o que vai acontecendo ela vai fazendo uma curva muitas vezes vai machucando a pata do animal dependendo de como ele pisa e muita gente não percebe isso acaba machucando então é legal que você corte que você apare que você lixe pra você manter as unhas sempre rentes é sempre legal que você avaliar as unhas do seu cachorro como um todo higiene você saber limpar bem os ouvidos limpar também as gemelas do seu cachorro você limpar as dobras quem tem cachorro braxefálico então acaba não percebendo isso mas o cachorro braxefálico aquele cachorro que tem focinho curto e acaba que ele tem muitas dobrinhas aqui na cara essas dobrinhas muitas vezes elas foram úmidas é legal que esse ar essa dobrinha passa um lenço pra você conseguir limpar bem às vezes você consegue chamar secreção que fica e assim você conseguir manter a higiene da pele do seu cachorro os ouvidos também isso é super importante você estar sempre avaliando o seu cachorro como um todo e um quinto ponto muito importante que muita gente negligencia é a socialização porque a socialização é tão importante pra saúde do seu cachorro aquele cachorro que nunca foi socializado da forma certa que as pessoas não socializaram com outros cães pessoas, barulhos cheiros diferentes isso acontece muito esse é um tema muito comum quando a gente fala de adestramento até quando eu falo com outros adestradores porque quando a gente vê esse cachorro que nunca foi socializado da forma certa isso acontece porque as pessoas elas tem uma tendência muito grande a ter essa hiper proteção com os cães de não deixar o cachorro ter contato com outros cães com outras pessoas e o cachorro ele vai ele não vai desenvolver nessa socialização o cachorro ele vai ficando neufóbico que a gente fala e isso ele vai tendo medo dessas coisas e acaba desenvolvendo vários comportamentos inseguros e essa insegurança é o que vai fazer com que o cachorro ele vai ficando estressado a maioria do tempo você vai para o cachorro para passear ele está estressado latindo para todo o cachorro o tempo todo o cachorro ele fica super recluso e esse estresse o que vai acontecendo a longo prazo vai debilitando o sistema imunológico do cachorro ele vai liberando corticoide em excesso vai debilitando o sistema imune e o cachorro vai ficando suscetível a diversas doenças então você trabalhar a socialização do seu cachorro para você conseguir ter um cachorro relaxado em diversos ambientes e isso vai fazer total diferença na saúde do seu cachorro também eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo o que você achou desses 5 pontos que eu trouxe aqui para você qual ponto você tem que melhorar comenta aqui abaixo o que eu quero saber beleza? Estamos juntos é só o começo